Vou soltar ele aqui, olha só, soltei ele, tava ele, olha, ele já se armou, olha, ele já se armou, olha só, ele se armou para o meu lado, aí se eu encostar nele ele vai com certeza se defender, olha só que coisa mais bacana, tá, coisa linda, olha só, ele armado, olha, se armou, e aí se eu chegar pela parte da frente dele, pode ter certeza que ele vai se defender com essas suas garras afiadas, certo, olha só, o quanto ele é maravilhoso, então pessoal, isso é a natureza, isso é coisa que só a natureza pode nos dar, pode nos propor, para que a gente possa desfrutar dessas belezas, Então ele vai continuar aqui, desfrutando deste mar maravilhoso, certo, olha só, ele está armado, olha só, ele andando, olha, geralmente ele anda de lado, tá certo, mas aí é uma forma dele se defender, certo, Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, e vou tentar colocar ele na água, vou ver se eu pego ele aqui, para colocar na água, certo, peguei ele aqui, olha, tem que saber pegar, E se não souber ele vai sim, enfiar suas garras, olha só, e eu vou soltei ele lá na água, certo, só para que vocês possam ver, ele com mais detalhes, tem que ter uma certa cautela, no momento de pegar esse caranguejo, Porque essas garras dele são afiado, e dói bastante, então pessoal, eu estou extremamente lisonjeado, em ter a prueza de estar tendo contato direto pela segunda vez com essa espécie de caranguejo, E eu peguei outro, e eu peguei outro há pouco tempo, e podendo mostrar a vocês, tanto esse mar maravilhoso, um mar revolto, mas que é muito belo, e também esta maravilha de caranguejo, Vou soltar ele aqui na pedra, para que ele possa, seguir em paz, vou colocar ele aqui, olha só, e ele vai ficar aí, e daí ele vai embora, certo, Ele já foi, já, a água já conseguiu levar ele, e vou mostrar aqui a vocês, só esse panorama maravilhoso, para encerrar este vídeo, e pedir a vocês, E deixe muito like, que é com os likes, que vocês vão me ajudar, e se puder compartilhar com os amigos, compartilhe, para fazer este trabalho crescido.